Música O dia do trabalho é comemorado no dia 1º de maio em diversos países do mundo, sendo feriado no Brasil e em outros países. A data relembra a história de diversos trabalhadores que lutaram para hoje usufruírem de direitos e benefícios trabalhistas. Colaboradores de várias empresas textos aproveitaram o feriado suando muito a camisa, não trabalhando, mas competindo em uma quadra de futsal. O 21º torneio de futsal do Dia do Trabalhador é uma realização do Sinditeixo de Maranguape e Maracanau. O Sinditeixo tem feito esse calendário de 93 para cá. A gente sempre pega essa data para dar uma resposta ao trabalhador das negociações coletivas, dos reajustes salariais. A gente sempre pega esse torneio. Além de comemorar o Dia do Trabalho, a gente faz, dá essa perspectiva ao trabalhador texto de Maranguape e Maracanau. Então a gente sempre diz aos companheiros, aos trabalhadores, que é uma confraternização. O Dia do Trabalho é comemorado no mundo inteiro. Foi conquistado com lutas, muitas lutas, com morte de companheiros. Para poder a gente estar hoje aqui comemorando e falando, dizendo das reivindicações, das bandeiras de lutas. E é muito importante também para o fortalecimento da entidade. O nosso presidente, Chico Barbeiro, ele tem um cuidado muito grande no fortalecimento da categoria texto. Então esse é um momento muito bom, um momento especial para o trabalhador. A competição aconteceu na quadra do SESI de Maracanau e reuniu equipes esportivas compostas por trabalhadores de fábricas e indústrias do mercado texto. O trabalhador, para trabalhar bem na empresa, ele tem que ter a recriação dele. Se não tiver, só trabalho, só trabalho. Isso dá um excesso muito de cansaço. Durante a partida, os jogadores mostraram garra e muita determinação. Grandes lances e jogadas, protagonizados por atletas da categoria em um jogo de tirar o fôlego. Legenda Adriana Zanotto